Olá, boa tarde. Começamos o TN falando da onda de assassinatos ligados ao tráfico de drogas na Grande Vitória. Durante a noite e madrugada, dois homens foram mortos a tiros, um deles executado com disparos na cabeça. A vítima foi identificada como Gelson Júnior da Silva e tinha 30 anos. Segundo a polícia, Gelson era conhecido como Borel. Ele foi assassinado por volta das 4 horas da manhã de hoje, na rua Almirante Barroso, no bairro Jaburuna, em Vila Velha. Moradores chegaram a ouvir os disparos. Borel foi atingido por vários tiros na cabeça. Segundo moradores que preferiram não gravar entrevista, Borel era do Rio de Janeiro e estava morando aqui no Jaburuna há seis meses e provavelmente tenha sido assassinado pela disputa pelo tráfico de drogas na região. A polícia ainda investiga se os suspeitos são de uma facção criminosa que usa a sigla CL, que significa caixão lacrado, já que a vítima ficou com o rosto irreconhecível. E a polícia também registrou outro homicídio que aconteceu na noite desta sexta-feira, na Avenida Vare do Rio Doce, em Itacibaca, Ariacica. A vítima não tinha documentos e não foi identificada. Moradores não quiseram gravar entrevista. Disseram apenas que a vítima aparentava ter 20 anos de idade e não morava no bairro. Os dois casos estão sendo investigados, mas até o momento nenhum suspeito dos crimes foi detido. Agora a gente fala de um acidente com morte na BR-101 em Guarapari. A batida envolveu uma moto e uma caminhonete. A caminhonete teria invadido a contramão, atingido de frente à motocicleta. O piloto de 37 anos morreu no local e a mulher, que estava no carona, foi socorrida com ferimentos graves. Os outros envolvidos não se feriram. De acordo com a polícia rodoviária, o homem que morreu tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. E os medicamentos vão aumentar de novo. Esse é o segundo reajuste do ano e passa a valer a partir do mês que vem. Mais aperto para quem já sofre, para dar conta de tanta despesa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse é o tanto de remédios que o seu Mário, de 64 anos, precisa todos os dias. Ele depende dos medicamentos para lidar com as sequelas de uma queda do terceiro andar. Tudo do meu bolso, não tem jeito. Aposentado, sabe como é que é, ganha mixaria. No final do mês, a conta da farmácia é de 300 reais, valor que pesa no salário mínimo da aposentadoria. Por isso, o aumento no preço dos medicamentos preocupa. Tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que comprar gás. Isso tudo é gasto, infelizmente. Eu compro remédio ou eu compro comida, um dos dois. Este é o segundo aumento em 2023. No início de janeiro, o governo estadual fez uma mudança na tributação sobre os remédios genéricos. Agora, é a indústria farmacêutica quem faz o reajuste no valor de todos os medicamentos. O reajuste de medicamento acontece todo ano, porque é um cálculo que se faz na câmara de medicamentos, desde a inflação do ano passado para este ano. Aumento linear, de A a Z, todos os medicamentos. No bolso fica assim. Um remédio para dor muscular, por exemplo, vai sair de R$ 6,75 para R$ 7,10. Para a circulação sanguínea, vai passar de R$ 340 para R$ 359. São quase R$ 20 de aumento. Do final do ano para cá, está tendo outros fatores no aumento de medicamentos. Principalmente medicamentos genéricos aqui no Espírito Santo, teve aumento de ICMS. O cálculo mudou. Então, a população já está sentindo uma diferença no aumento. O que acontece, na verdade? A gente está comprando com menos desconto das distribuidoras. Então, algum repasse já está acontecendo. O reajuste começa a valer a partir de 1º de abril e deve ser sentido na medida que os estoques forem substituídos. Ele não é aumentado assim, de vez, igual o posto de gasolina. Ele vai ser aumentado quando vai chegando as mercadorias, repondo as mercadorias com preço novo e a gente vai reajustando. E um homem morreu eletrocutado hoje cedo em Vila Velha. O incidente aconteceu no bairro Santo Urquato. Tiago Carvalho, de 42 anos, teria subido no poste para fazer uma ligação clandestina. Ele manuseava as fiações para instalação de um ar-condicionado quando recebeu um choque e caiu de uma altura de 3 metros. A guarda municipal foi ao local, mas infelizmente ele já estava sem vida. A EDP enviou uma equipe ao bairro. E mais de 5 mil famílias de Vitória receberam hoje um cartão que vai garantir alimento e gás de cozinha. O benefício faz parte de um programa da prefeitura para acabar com a extrema pobreza na capital. A prefeitura de Vitória deu início à entrega dos primeiros cartões do programa VIX Mais Cidadania. Iniciativa que busca fazer de Vitória a primeira cidade do país a acabar com a pobreza extrema. No total são 5.500 famílias contempladas. Cada cartão terá um crédito de 112 reais por membro da família. E com essa política pública nós vamos erradicar a extrema pobreza. É importante ressaltar, esse é o maior investimento social da história do Estado do Espírito Santo. É o maior programa social e Vitória vai ser a primeira cidade do Brasil a erradicar a extrema pobreza. Além de restaurar a dignidade das famílias beneficiadas, o cartão é destinado à compra de comida, materiais de higiene e limpeza. A base é o cadastro único para programas sociais do governo federal. A gente está utilizando a base de outubro, que é a base mais atualizada. Então as pessoas que estejam em vulnerabilidade têm de fato que procurar o CRAS e fazer o cadastro único. O governo federal demora um tempo a inserir essa família. Nesse primeiro momento vão ser atendidas famílias que já estavam na nossa rede sócio-assistencial e no cadastro único. Além da entrega dos primeiros 400 cartões do programa VIX mais Cidadania, as famílias também estão tendo acesso aqui no ginásio do Tancredão a serviços como vacinação, orientação, alimentação saudável, sem contar a distribuição de picolés, pipocas e brinquedos liberados para criançada. Cada cartão veio com saldo proporcional a 112 reais por pessoa da família. Valor que será depositado todo mês e poderá ser utilizado em estabelecimentos comerciais credenciados. A empresa tem um 0800 em que as pessoas podem ligar e podem saber e também podem baixar um aplicativo para verificar quais são os estabelecimentos mais próximos de onde elas estão para fazer suas compras aqui em Vitória. Aqueles que receberam cartão admitem. O benefício vai ser de grande importância. No momento eu estou afastada por doença. Aí, quer dizer, eu não estou tendo renda nenhuma. Então, para mim, vai ser muito útil, porque é eu e minha filha. E nós não temos de onde tirar e nem quem ajudar a gente. Tem vezes que dá para comprar chinelo, tem vezes que não dá. Bochila, eles não têm. Vamos comprar comida, principalmente hoje. Na verdade, o telefone para saber os estabelecimentos credenciados é 156. Ou também você pode procurar o cras de referência do seu bairro. E comerciantes de Guarapari estão revoltados. Esse homem descontrolado que aparece na imagem resolve promover um quebra-quebra. Ele chuta a entrada de lojas e clínicas na rua principal do Barreiro Porto. Como era de madrugada, o prejuízo só foi percebido no dia seguinte. Portas de vidro quebradas e a indignação. Afinal, ele não furtou nada, simplesmente quebrou por puro vandalismo. Quem tiver informações que ajudem a edificar o suspeito, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar. Estamos de volta e agora sim, vamos falar que o Capixaba já está repensando a compra do tradicional ovo de Páscoa. Esse ano o preço está bem mais salgado, uma alta de 10%. No supermercado, tem muita gente desviando o olhar dos preços dos ovos de Páscoa. Pela questão da gramatura dos ovos e pelo valor, eu acho que vão ser poucas pessoas que vão poder ter o privilégio de comprar um ovo de Páscoa. É uma pena por ser uma tradição, realmente está caro. Olha, os ovos de Páscoa esse ano não estão muito generosos para quem não tem dinheiro, né? Quem não tem, está difícil hoje em dia comprar um grande ovo. Pode comprar um ganho ou então esperar que alguém dê de presente, né? Mas o povo não está tão generoso assim, não. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que no ano passado o chocolate teve um aumento de 12% no seu preço. Para você ter uma ideia, em 2021, o ovo da Páscoa que custava R$ 56, no ano passado passou a custar R$ 65. Mas esses aumentos nos preços não são à toa. Alimentos de uma maneira geral no Brasil acumulam um alto de cerca de 13%. Isso se explica principalmente por conta do conflito da Rússia e da Ucrânia, que fez com que os fertilizantes ficassem mais caros. Daí a pouco, quando a indústria vai comprar os alimentos que são usados para fazer a produção do chocolate, como o açúcar e derivados do leite, a indústria acaba comprando esses produtos também mais caros. E daí, na hora para revender essa mercadoria para o consumidor, elas acabam repassando esse encarecimento de custo para as famílias. Em meio aos aumentos, tem muita gente buscando outras alternativas. A Graziele é confeiteira e acompanhou de perto a disparada dos preços dos itens que compõem a Páscoa. E mesmo tentando, ela admite, não teve como segurar o repasse aos seus clientes. Os preços estão bem altos. Ano passado eu pagava em torno de R$ 19,99 no chocolate. Hoje em dia eu estou pagando R$ 38,00. Tem lugares que chegam até R$ 42,00. Está bem difícil, está bem alto. Apesar da inflação, a Grazie está vendo a procura por ovos de Páscoa artesanais subir esse ano. Os ovos gourmet, eles fazem parte da Páscoa e com eles as pessoas conseguem presentear de uma forma mais barata a outra, dando uma lembrança a outra, que você consegue comprar mais barato do que os ovos que vendem em supermercado, que estão caríssimos. Para quem não for encarar os preços salgados dos ovos de Páscoa, a saída vai ser as tradicionais barras de chocolate ou os artesanais. Os ovos estão um pouquinho caros, então hoje eu vou mais de uma barra, esses aqui, porque está mais cabendo no orçamento do que os ovos. Lá em casa a gente vai optar por barra de chocolate, uma barra de chocolate com o teor maior de cacau, porque a gente está na dieta e tal, não tem mais criança, mas vai ser barra de chocolate mesmo. É importante pesquisar também, né? E vamos mudar de assunto porque centenas de pessoas percorreram as ruas de Vitória numa caminhada de combate à violência contra a mulher. Apesar de ser crime e uma grave violação de direitos humanos, a violência contra as mulheres fez e ainda faz milhares de vítimas. Foi por meio de uma experiência própria que nasceu há oito anos a caminhada contra a violência. Eu fui violentada, eu fui estuprada e eu sou uma sobrevivente dessa história. E um dos últimos episódios foi do lado do palácio do governo, no edifício do sétimo andar, onde alguém, eu tão louca, desesperada, eu ia me jogar do sétimo andar e alguém me segurou. E eu tenho certeza que Deus propôs a minha vida. E desde então, a igreja aceitou o desafio, a coordenação de mulheres, juntamente com a administração, faz essa caminhada há oito anos. Foi lutando contra essa violência que atinge tantas mulheres que membros de uma igreja se reuniram na Praça Costa Pereira para sair pelas ruas do centro, para conscientizar e pedir mais políticas públicas em prol desse problema. A nossa ideia é trazer hoje um encorajamento às mulheres. Quando chega no dia 8 de março, a gente lembra muito da dor de quem foi vítima. E realmente são coisas que são necessárias a ser faladas. Mas esse ano a gente quer falar também da esperança, da possibilidade dessa mulher ter uma vida nova, que a gente está aqui para apoiar, a gente está aqui para ajudar. No último ano, o Brasil bateu recorde em número de mulheres assassinadas no país, com um total de 1.400 casos registrados em todo o Brasil. Logo, a caminhada contra a violência é mais importante do que nunca. As mulheres se encontram aqui, na Praça Costa Pereira, e vão pela Avenida Gerânimo Monteiro, em direção ao Palácio do Governo, onde irão realizar uma oração em favor de toda essa situação. Os cartazes também traduzem o sentimento dessas mulheres. O Estado do Espírito Santo, o Brasil, nos últimos anos, aumentou o número de feminicídios. É claro que nós, quanto legisladores, temos que propor leis mais duras. Mas a sociedade também tem entendido o seu papel de fazer uma caminhada dessa pacífica, traduzindo aquele sentimento reprimido de não a violência psicológica, não a violência doméstica, não a violência física. Há meninas que foram abusadas. Então, esse acolhimento despertou em nós a necessidade de dizer não a violência, de pedir mais segurança. Isso tem dado um resultado muito bom. Realmente um debate importante, né? E foi cancelado o show da funkeira MC Pipoquinha. A MC iria inaugurar uma casa de shows em Cariacica, mas a organização do evento disse que, diante das últimas declarações dela, que debochou do trabalho e do salário dos professores, decidiu cancelar o contrato. Antes desse comunicado, a Prefeitura de Cariacica já tinha interditado o espaço por falta de documentação e autorização sonora. Em uma semana, este foi o quarto show cancelado da MC Pipoquinha. E o TN1 de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma boa tarde e um ótimo final de semana. E o TN1 de hoje fica por aqui.